Desde 1999, no mercado de automóveis, a Via Brasil tem como missão comercializar veículos da mais alta qualidade, com atendimento exclusivo, através de uma equipe treinada e comprometida com os nossos princípios. Saiba mais no www.viabrasilautos.com.br O programa Fala Esporte de hoje está aqui direto da quadra Zíris Greco, no Complexo Ayrton Senna, e nós vamos entrevistar a professora de ginástica rítmica, Nancy Fonseca. Nancy, quanto tempo você já trabalha com ginástica rítmica? Bom, com a ginástica já a minha vida toda, primeiro como ginasta e depois fui crescendo e virei professora mesmo, segui os cursos e estou como professora, então a ginástica AGR sempre esteve na minha vida. Agora, aqui na prefeitura, na Segel, eu estou há sete anos e caminhando para o oitavo. E você também faz um trabalho com terceira idade, como é que é esse trabalho? Esse trabalho começou antes da prefeitura como voluntária, e aí eu vindo na prefeitura, eu assumi a organização de participação de eventos, de jogos com a terceira idade. A terceira idade tem competição, a gente teve o jore, teve o convite para a participação do jore, logo no primeiro ano de gestão, em 2005. Aí nós começamos a fazer um trabalho para ver como eram os jogos regionais do idoso, e dali em diante, de 2005 para cá, a gente está direto trabalhando com a terceira idade. E como que a ginástica entrou na sua vida? Porque você foi atleta, né, e depois você passou a ser professora. É, eu era baliza, lá no Colégio Vila Suíça, na escola, há pouco tempo atrás, não faz muito tempo não. E como eu era baliza, com a fanfarra, tudo, a minha professora tinha uma irmã, que tinha uma academia em Santo André e trabalhava com a ginástica. Eu achava que eu ia fazer a ginástica olímpica, minha professora com a ação física me pegou e me levou para a irmã dela, para a academia. E aquela época era a época da Nádia Comanetti, e eu achava que eu ia fazer a ginástica olímpica. E lá eu conheci a GR e comecei treinando, fui ginasta, ganhei, sou tetra, campeão paulista, e foi, entrou na minha vida e está até hoje. E qual foi a competição que foi mais importante que vocês participaram, tanto na ginástica rítmica, quanto na terceira idade? Olha, na GR, nós tivemos a primeira participação nos regionais, que a gente chegou a classificar para os Jogos Abertos, em 2005. Aí depois a gente participou também de eventos de massificação em Cotia. Ganhamos, foi uma surpresa para a gente, porque a equipe de Cotia mesmo era muito forte. E nós chegamos lá e conquistamos o título, foi uma grande vitória. E também a participação num festival, no Gimidense, que também tem uma fase internacional. E lá nós ganhamos, nós fomos classificados para participar no festival no Chile. Como teve, foi naquela época que teve a catástrofe do Chile e tudo, então não houve esse evento internacional. Na verdade, a gente está participando desses eventos da Gimidense, inclui tanto a massificação, quanto a equipe técnica mesmo, né? É bom que dá para englobar todas as meninas. A gente está aguardando. E esse ano de 2011, nós participamos com a equipe de coreografia da terceira idade e também com a equipe de GR. E nós trouxemos o primeiro lugar nos dois. Então, esse ano, pode ser que a gente realmente participe também do evento internacional pela Gimidense, por essa outra categoria. Agora, a terceira idade já é internacional, né? Que o ano passado a gente foi para a Punta do Leste. Nós participamos com três coreografias. E nós trouxemos troféu nas três coreografias. Foi muito bacana, muito, muito legal. E para 2012, quais são os projetos aqui da CGL? Então, ai, até me arrepia. 2012 agora, que nem na GR. Nós temos os Jogos Regionais. Nós somos campeões, né? Fomos para a primeira divisão. Então, eu já estou trabalhando as meninas desde dezembro. A gente só parou na semana de Natal e Ano Novo, porque a gente já está começando um trabalho para, na primeira divisão, a gente tentar trazer uma classificação melhor ainda. Nós ficamos em quinto lugar, o ano passado, a equipe de GR. E esse ano eu quero conquistar pelo menos o terceiro. E eu acho que vai dar certo. Bom, e para a terceira idade, a gente está indo agora em abril participar do 15º Mercosul, em Balneário Camboriú. A expectativa também de trazer a coreografia em primeiro lugar é grande. E tem o Jore. E o Jore agora está mudando de regiões. A Secretaria do Estado está mudando as cidades, participantes. Então, esse ano nós vamos ter mais cidades para competir. E nós já estamos trabalhando. A turma do vôlei está treinando muito sério. E tem todas as modalidades, né? Então, vamos trazer um melhor resultado também no Jore. Para fechar 2012, né? Com chave de ouro. 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 O que é isso?